E aí, mano, sejam bem-vindos a mais um episódio de My Summer, cara. Galera, episódio de hoje, né, nós vamos tentar usar o nosso carro novo. Pois é, episódio passado a gente pegou ele, né, só que eu joguei ele dentro d'água de propósito porque ele vem com aquele ninho de vespas que sempre nos mata, né. E, cara, como comigo nunca deu certo usar o extintor de cêndio pra matar as vespas, eu acabei bolando de outro jeito. É, eu acabei bolando outro jeito de eliminar as vespas, tá ligado? Só tô desatolando esse carro aqui antes, porque esse carro aqui é um saco quando atola, tá ligado? Então eu vou desatolar ele antes aqui, né, porque eu vou contar uma coisa pra vocês, que carro chato esse aqui. Acho que já tá desatolado, né, mas eu vou dar mais uma porrada só porque eu não gosto dele mesmo. Toma, mais um, beleza. Agora tá bem desatolada essa naba aí. Bom, o carro tá lá dentro d'água, né, nós vamos tirar ele de dentro d'água agora usando o nosso trator. Lembrando, né, quem não tem o mod do V8, do trator V8, pode usar o caminhão, pode usar o trator normal, tá? Não tem problema nenhum. É sem problema fazer isso, tá? Galera, seguinte, né, eu baixei o mod pra tirar a buzina do carro também, tá? Então não tem mais aquela buzina chata incomodando enquanto a gente usa o carro. Isso se der certo o que eu fiz aqui, né? Porque tem mais esse detalhe, eu não sei se deu certo o que eu fiz aqui, né? Pode ser que... Não tenha morrido as vespas, né? Pode ser que elas estejam ali ainda. Mas, cara, agora é um... É testar realmente, tá ligado? Eu não tenho muito o que fazer, eu não sei nem se nosso gancho vai chegar até aqui. Porque é longe. Ó. Ah, não, chegou, ainda tá... Ainda tá chegando. Chegou, chegou, chegou o gancho ali. Vamos ver se tá sem o freio de mão, né? Porque senão não adianta. Não, o freio de mão tá puxado. Tirar o freio de mão. Pronto, o freio de mão tá tirado. As vespas até agora não vieram me atacar, então eu acho que deu certo. Eu acho, né? Não tenho certeza não. Mas, tô com o pé atrás ainda, né? Por causa disso. Mas vamos ver. Ah, aí. Bom, o freio de mão dele tá fora. Aqui também tá. Só nos resta começar a puxar o carro pra fora d'água. E ver se realmente deu certo. Tomara que tenha dado, né? Porque se não deu, eu não sei mais o que fazer, velho. Pronto, o carro tá fora d'água. Vamos levar ele até a nossa casa lá, né? Que lá tem o combustível pra botar nele. E ele, coitado, passou reto lá, né? É, acuentando que não bata na árvore nem nada, tá de boa. Tá, aqui, na real, até aqui já tá bom. Eu vou deixar aqui, que o nosso trator vai ficar aqui. Então tá ótimo aqui. Beleza. Deixa eu deixar o volante virar aqui, né? Já que tá com esse negócio. Bom, vamos ver se as vespas vão nos matar agora. Ou não, né? Tomara que não. Deixa eu entrar no carro pra ver. Abre aí. Ó. Pelo visto, estamos sem as vespas. Cara, que coisa boa, velho. Deu certo. Nunca usei esse carro aqui. Vai ser a primeira vez que eu vou dirigir ele. Nossa. Ah, não, tá ali. Ali é o matinho que fica na estrada mesmo. Ok. Isso aí, galera. Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, não se esqueçam, né? Se inscrevam no canal aí. Muito importante pra crescer a nossa comunidade. Que vocês se inscrevam, beleza? Galerinha, também deixa aquele dedãozão no like e tal. O dedão no like ajuda muito na divulgação. Ajuda muito no engajamento dos vídeos. Então, mete o dedão no like aí. Não deixa pra depois, fechou? Galera, muito importante também que vocês assistiram no sininho de notificações, tá? Sininho de notificações, vocês recebem aí quando saem os vídeos. Sai vídeo segunda a sexta-feira aqui no canal. Beleza, galera? E, né? Muito importante aí que vocês ajudem também, né? Quem quiser ajudar. Que vocês divulguem aí, né? O linkzinho pra galera de vocês. Né? Que aí, tipo, quem gosta dos mesmos vídeos, vai lá e curte também. Ajuda também, tá ligado? Então, compartilha o vídeo aí que isso dá uma bastante força, né? Isso aí, mano. Vamos mexer esse tanquezinho aqui, né? Com o que tem aqui. E vamos com esse carro até a cidade pra ver qual é desse carro na real, né? Porque, tipo, eu nunca usei ele, né? E acabou já o combusto. Beleza. Vou buscar mais na cidade já e vou usar esse carro aqui mesmo pra buscar. Eita. E aí, bota pra cá. Vou usar esse carrinho aqui mesmo. Cara, tem uma cama atrás, pelo visto, né? É, pelo visto, ele tem uma cama atrás. Tem bastante espaço, pelo menos. Dá pra carregar um monte de coisa. Então, tamo... Tamo com um carango aí bom de carga, né? Agora, vamos ver... Se o mod que eu baixei pra parar com a buzina resolveu, né? Se não, nós estamos ferrados. Vai ser buzina pra caramba. E eu não curto muito esse negócio da buzina do carro, tá ligado? É meio chato mesmo. Incomoda, velho. Incomoda muito a buzina. Pá! Não tem noção. Que troço que incomoda é a buzina desse trocinho aqui. Bom, vamos ver aqui. Vamos fechar a porta. E vamos finalmente tentar dar a primeira partida nesse carro. Eu não sei se ele tem algum tipo de regulagem pra fazer. Não sei nada, 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 nada. Nossa, que volante. Que troço ruim de enxergar pra frente, na real, né? Mas ok. Vamos ver. Ignição. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não sei se tem afogador também. Não sei nada. Primeira partida que eu dou nesse bicho aqui, tá ligado? Em todos os... 70, 80... Acho que 82 episódios ou 81 episódios que eu faço. Essa é a primeira partida no carro. Ih! E é, beleza. E foi a primeira partida que não deu partida. Ok, vamos de novo. Nossa senhora. Eita, mande, ó. Ih, rapaz. Ó. E aí, será que eu acelero o carro? Cara, vou dar uma aceleradinha, né? Ó. Tá bom. É, galera. Tá funcionando. Não tá com aquela buzinha na chata. Então tamo... Tamo tranquilo. Vamos ver qual é que é desse carro aqui. Nossa. Se tirar o pé, ele vai morrer. Não, ele não morreu, não. A marcha dele é boa de entrar. Ó. Traçãozinha traseira. Cara. Tá parecendo que o carro anda bem, hein? Luzinha alta, luzinha baixa. Tem uns pisca? É. Não tem pisca, mas ok, né? Ok, não tem pisca. Cara, bom o velocímetro dele. Dá pra enxergar direitinho a velocidade que a gente tá andando, velho. Gostei disso. Gostei do velocímetro do carro. O volante também responde bem legal com esse carro aqui. Muito da hora. Quero ver um... Quero ver uma velocidadezinha nele, quanto é que ele vai bater. Será que ele cola ali, hein? Olha, acelera rápido, mano. Olha isso. Cara, que aceleração boa do carro. Uba. Muito bom, muito bom. Vou deixar acesas as luzinhas aqui, que é melhor de enxergar ali, né? Tô com metade do tanque, pelo visto. Aquilo lá é o nosso tanque, eu acho, né? Cara, não tenho certeza se aquilo é o tanque. Mas ok, agora a gente chega na cidade também, dá uma boa abastecida nele. Deixa ele completinho ali no combustível e era isso. Mas cara... Ó, ó, o bichinho anda bem, velho. O bichinho tá andando bem. Talvez o mod que eu tenha colocado esteja modificado um pouco isso. Porque eu não sei, eu li o negócio só da buzina, tá ligado? Tipo, retirar a buzina. Foi isso. Não sei se vinha mais alguma coisa dentro do mod. Mas caraca, pra mim ele tá andando bastante. O freio dele também é bom, a marcha dele engata direitinho. Não botei o cinto, galera. Bah! É, mas que cinto? O carro não tem cinto, ó. Que coisa, hein? Tem que tomar cuidado pra não se matar. Ó! Quanto é que vai dar na segunda? Cara, deu 65 km por hora na segunda, velho. Pra um carro velho. Tá ótimo. Não tá vindo gente? Uh-oh. É, agora tem que ser rápido, né? Porque vai saber se o carro não... Tá, ainda não tá vindo ninguém. Aproveitar que não tá vindo ninguém, vamos fazer uma arrancadinha com ele. Ih, no asfalto ele é ferrado. No asfalto ele não arranca bem, não. Mas vamos ver as marchas dele agora, embalando. Vamos ver qual é que é. Tá, a segunda a gente já sabe que só vai até 65. A terceira eu já não sei. Não sei quantas marchas tem, na real, ainda. Mas, ó, na subidinha ele tá penando um pouco, hein? Mas batemos nos 80. Já passamos dos 80 agora, hein? Ah, o carrinho tá desenvolvendo bem, velho. Desenvolvendo bem. É, mano. Eu tô com o pé no fundo aqui. E seja descido ou subido, ele... Muito difícil dele colar ponteiro, tá ligado? E a quarta é a última marcha dele mesmo. Não tem quinta, ó. Tenta botar a quinta e ele volta por neutro, tá? Então, assim, ele é um carro que não vai andar muita coisa não, né? Mas, mais pra frente, futuramente, nós vamos dar uma modificada nele. Eu sei que não dá pra modificar ele no jogo em si, né? Mas o carro tem mods aí que ajudam na modificação. Ué... Eu não sabia que o carro fritava o motor, velho. Uh-oh. Cara, o bagulho aquece, mano. Como é que eu ia saber disso? Eu achei que era um daqueles carros que não tinha problema de aquecer o motor. Maravilha. Vivendo e aprendendo. Vamos, tchê. Liga. Ah, não acredito. Tá, agora tu não quer ligar mesmo. Eita. Vou ter que meter o pé no fundo pra ligar o carro. Vai, vai, vai. Liga, velho. Ah. Eita, nós. Por isso eu não tava esperando. Aí. Vamos, 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 vamos. Vamos que eu tô com o pé na lata aqui. Vai lá. Funciona? Funciona, meu bom. Vamos lá. Aê. Vambora. Uia. Vai. Eu não tava esperando que o carro aquecesse desse jeito. Será que tem que eu abrir o capô depois, hein? O quê? Ah, não acredito, velho. É sério que tu vai me dar esses problemas? Vai, 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 vai. Pá, será que o carro estragou? Não, o carro não pode ter estragado. Esse carro... Uh. Esse carro não estraga, velho. Esse carro não estraga. Nossa. Tá, ok. Ok. Ferveu o motor. Perfeito. Perfeito. E eu ia saber que uma coisa dessa ia acontecer. Como é que eu abro o capô desse bicho? Luzes, limpador, ignição. Ai, meu pai. Ah, mas não tem nada aqui pro tipo... É só de enfeite. Ah, o motor é só de enfeite. Tem que esperar esfriar, então. Pá, velho. É, eu não tava esperando por essa, não. Hum, o que que tem aqui? É, eu não tava esperando por essa. Eu achei que o carro é... Podia sentar o pé, que não é danada, não. Ah, pelo menos ele tem rec em cima também, né? Agora se é que caem as coisas em cima, eu não sei. Deixar a porta aí, que nem adianta ficar lá fora. Aff, velho. Quem é que podia imaginar que ia dar uma treta dessa, né? Olha, galera. Levei um tempão pra chegar aqui por causa desse carro, hein? Caramba. Foi osso. Foi osso chegar aqui, tá ligado? O carro superaquece muito fácil, velho. E quando o carro superaquece, ele desliga e já era. Bah. Ó, de novo. Eu não sabia que o carro superaquecia, tá ligado? Mas olha isso. Ó lá. E pior é que sai água, né? Bom, vocês viram aí no início, né? Enfim. Pois é. Não tinha a mínima noção de que isso acontecia. Tá, e... Cara. Enfim. Eu não fiquei muito fã disso, não, né? Eu não gostei muito do carro por causa disso. Bah. Ele apaga, ele é difícil de pegar. Enfim. Mas o espaço é grande. O espaço compensa, tá ligado? Enfim. Bom, o doido do carro amarelo tá aqui. Tô pensando em incomodar ele. Ou será que não? Ah, vou deixar ele pra incomodar ali outra hora, né? Bom, como a gente tem esse carro agora, né? Vamos aproveitar. Vamos deixar esse carro aí. O Satsuma tá aqui, tá preparadinho ainda, né? Tá, ele tá bonito. Tá bem certinho o carro. Tá. É ok. Bom, galera. Testei. Né, esse carro aqui. Eu, sinceramente... Eu vou usar ele, tá ligado? Mas eu... Eu pretendo fazer umas modificações nele. Que? Costumava ser um computador personal. Ó o Temer falando uma coisa bem louca. Nada a ver, tá ligado? Bom, galera. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam. Deixem o like e assistem as notificações, né? E, muito importante, se inscrevam no canal aí pra crescer a comunidade. Valeu e até o próximo. Tchau, tchau.